Ó, terminei aqui toda a minha lateral, tá? Com 15 argolas, aí aqui eu faço 15, pulo, venho pra cá, ó, nesse daqui. Assim. Agora, 12. Então, ficou 20 aqui em cima, aqui nas diminuições ficaram 15, né, argola com 15 correntes, e aqui na lateral, 12 correntes. Aí, você vai pular dois bloquinhos, ó, um bloquinho, dois bloquinhos, ou seja, quatro carreiras. Vem com o pontinho baixo, ó, uma, duas, três, quatro, tá? Então, é um bloquinho, dois bloquinhos, tá? Quatro. Aí, de novo, é 12. Doze, aí, você vem de novo, pula um bloquinho, dois bloquinhos, e aqui, bem na emenda dele, ó, você coloca um ponto baixo. Então, você vai repetir por toda a sua peça essa sequência aqui, tá? É, do mesmo jeito que você fez um lado, você vai vir e vai fazer o outro, tá? E vai finalizar ele aqui, tudo bem? Então, aqui nas diminuições 15, aí aqui na lateral dela todinha vai ser 12. Lá embaixo, a mesma coisa, ok? Muito bem, terminei aqui, dei toda a volta, ó, no caminho, né? Aqui, ó. Cheguei aqui, prendi aonde eu comecei com um ponto baixíssimo, tudo bem? Aqui, ó, ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou entrar aqui pra dentro e vou trabalhar, é, dentro de cada pontinho desse, um ponto baixo, ó. Cada correntinha, um ponto baixo. Aqui, eu tenho 20 correntinhas, então, aqui eu vou ter 20 pontos baixos. Ó, só isso, tá? Deixa ela virada sempre pro mesmo lado. Ó, um ponto baixo pra dentro de cada correntinha que a gente tem aqui no nosso arquinho de correntes. Só isso. Fiz aqui, todas as correntinhas, ó. Aí, quando eu chegar aqui, onde eu tenho aqui esse ponto baixo, você vem direto aqui, sem laçar a agulha, onde você inserir o ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. Assim, ó. Fez, aí você vem pra outra correntinha aqui, ó. Pra primeira correntinha do outro arquinho e já inicia seus pontos baixos novamente. Ó, um, deixa a correntinha virada pra frente, cadê? Aqui, ó. Aí, aqui da lateral, a gente fez 15 correntinhas. Então, serão 15, desculpa, 15 pontos baixos. Só isso, pessoal. E você vai dar toda a volta agora, fazendo em ponto baixo. É um trabalho de paciência agora, né? Mas fica muito bacana. Deixe que eles veem. Não estamos na força agora. Aqui tem um, ó. Terminei meu último ponto, venho aqui, onde eu fiz o ponto baixo, aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Mas já venho aqui pra primeira correntinha do arquinho seguinte. E, novamente, vou iniciar os meus pontos baixos das correntinhas do nosso arquinho. Dá toda a volta fazendo isso, tudo bem? Ó. O maior vai ser esse, né? Depois a gente vai ajeitar, lógico, a gente vai passar ferro, se for o caso. Depois que a gente termina a nossa peça, a gente vai ajeitando. E uma diquinha que eu queria falar pra vocês, ó. Aqui, a gente inicia fazendo assim, né? A gente pega aqui no segundo, aí pula aqui em quarto. Quando chegar aqui no final, pode ser que não dê. Desculpa. Pode ser que não dê certo aqui, tá vendo, ó? Aí, de repente, você vai ter que fazer um ajuste. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz uma, duas, coloquei aqui na terceira, ao invés de colocar na quarta. Aqui, tá vendo, ó? Todos os meus estão aqui, ó, tá vendo, ó? Assim, né? É uma, duas, três, quatro carreiras, não é isso? Aí, coloco aqui na quarta. Esse daqui, eu tive que colocar na terceira, ó. Uma, duas, três. Coloquei na terceira. Porque senão, aqui, não ia dar certo pra mim colocar aqui na segunda carreira, tá? Então, quando você estiver perto de acabar aqui, você dá uma olhadinha. De repente, você tem que fazer uma adequação e colocar um pontinho a menos, tudo bem? Só isso que eu queria falar pra vocês. Agora, vocês vão dar a volta aí, fazendo esse trabalho aqui, ó. Muito bem, meus amores. Dê a volta aqui todinha, ó. Tá? Depois, você vai ajeitar tudo isso daqui. Se você estiver fazendo com linha de algodão, você passa ferro. Esse aqui, provavelmente, não pode, né? Mas, ele fica cheio de argolinha aqui do lado. Aí, aqui, a gente terminou. Fez toda aqui a volta. Então, nós vamos vir aqui, ó. Vou fazer aqui meu último pontinho. E vou inserir aqui, onde eu iniciei tudo, e vou fazer um ponto baixo. Baixíssimo, na verdade, né? Aqui, ó. Tá? Ponto baixíssimo. E cortar o meu fio, ó. Aí, aqui, gente, ó. Como esse fio aqui meu é muito escorregadio, ele a gente tem que queimar a pontinha, esconder. Ó, vou amarrar bem aqui, né? E vou queimar essa pontinha depois, tá? Aí, vocês vêm aqui pra trás e escondem o fio de vocês. Vou trazer ele aqui, ó. Aqui mesmo, nessas pontos baixos que eu fiz aqui. E vou queimar, tá? Com o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, né? Puxar eles entre uns fios aqui. E vou queimar com isqueira, porque esse fio precisa desse procedimento, da gente queimar com isqueira. Então, é isso, meus amores. Tá aqui a nossa peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilha com os amigos de vocês, tá bom? E se inscreva, se você não é inscrito, que vai me ajudar bastante a divulgar o meu trabalho, tá bom? E é muito importante pra mim que vocês se inscrevam no meu canal, ok? E dá um joinha também. Então, até a próxima aula. Bye, bye!